Bom dia, hoje é dia de treino e basicamente este vai ser o meu pequeno almoço. Vou fazer ovos, então ovos é o que eu vou ter no pequeno almoço, só para ter um bocadinho mais de energia, vai ser ovinho mexido, uma banana e muita água. Bom dia, minha gente está na hora de treinar, cá vamos nós, já tomei o pequeno almoço. Oi, mãe! Olá, olá! O que você está dizendo? Vamos lá. Como você diz o que? Bom dia? Olá! Sim! Olá funciona! Olá é como, hi! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Sim! Ok, vamos fazer isso. Aqui estamos. Eu nunca estive tão ansioso para fazer um bocadinho. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi, Marc! Bom dia! Oi, Sharam. Meu nome é Saram, Denise, não Sharam, ou Sharon ou Sharon! Bom dia, Marc! Bom dia! Bom dia, Sharam! Não! Não, 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 não! Bom dia! Bom dia, o que você está? Você está bem? Eu estou bem. Chegamos ao ginásio, vou mostrar-vos um bocadinho de como é que é aqui dentro para vocês terem uma noção. Bem, basicamente eu vou mostrar-vos o que eu faço, mas desta vez basicamente todas as sessões nós fazemos algo diferente. Isso também ajuda ao corpo a não ficar, digamos que, habituado, e os nossos músculos a não ficarem habituados a fazer sempre a mesma coisa porque depois chega uma altura que vocês já não veem os resultados, ou que eu já não vejo resultados, que os mesmos exercícios a toda hora deixam de fazer efeito. Então, vamos lá ver o que é que nós, ou o que é que eu vou fazer hoje. Eu comi pizza ontem à noite, mas só vi algum six-pack aqui e já foi. Estou trabalhando nos glúteos, estou numa missão de abdominais e um bocadinho de radiática. Normalmente, como vocês sabem, faço boxe, mas eu sinto que o meu corpo já está muito acostumado aos exercícios de boxe e eu já não andava a ver grandes resultados. Então, optei por fazer algo diferente e vamos ver se realmente vai funcionar ou não. Isto parece ser super simples, mas depois do quarto já estou a morrer. Estou começando ao treino. Estou começando ao treino, então, dois musculares após o treino. Estes destes, para trás e para a frente. Estes agachamentos chamam-se sumo agachamentos, sumo squats. Estes agachamentos chamam-se. Estes agachamentos chamam-se. Estes agachamentos chamam-se. Este exercício faz com que o batimento cardíaco seja um bocadinho mais elevado, assim nós perdemos mais calorias, mais gordura, nesse caso, e acaba por ser positivo para o nosso exercício a fazer o exercício. Tomem lá, bem, baira lá, bem, ok. Leava o exercício, cheira com aоздinha, que é a parte da parte do que? A próxima parte, sempre Isso, é mais fácil com a próxima parte do que eu te ensino. Eu te ensino com isso,, né? Tomem lá. É muito importante alongar no final de cada treino. Não se esqueçam. De deixar o box de comentário, partilhar, subscrevam o canal e até a próxima.